Quietinho Peguei a viola, olho as estrelas, a canção surgiu Cantei Campo Grande, Cuiabá Rondônia, coração sorriu Eu segui em frente, fui parar no Acre, Cruzeiro do Sul Faltou muito pouco, apenas um passo para o Peru Retornei correndo para o Rio Branco, onde me encantei Fui a Chapuri, indo mais ali, o Birrai cheguei Fui por terra indígena, por fazendas lindas Conheci a casa onde Chico Mendes lutou e viveu Que viagem linda, saudades deixou Passei pelas terras que Chico Mendes deu a vida por amor Eu segui em frente, fui parar no Acre, Cruzeiro do Sul Faltou muito pouco, apenas um passo para o Peru Retornei correndo para o Rio Branco, onde me encantei Fui a Chapuri, indo mais ali, o Birrai cheguei Fui por terra indígena, por fazendas lindas Conheci a casa onde Chico Mendes lutou e viveu Que viagem linda, saudades deixou Passei pelas terras que Chico Mendes deu a vida por amor Fui por terra indígena, por fazendas lindas Fui por terra indígena, por fazendas lindas Saudades deixou, saudades deixou Passei pelas terras que Chico Mendes deu a vida por amor Show Sérgio Mendes